Acabei de receber esse equipamento aqui onde o cliente falou que não está funcionando e está apresentando um problema de... Não liga nada, não liga o compressor e também fica piscando todos os LEDs aqui no painel E aí vamos fazer uma análise para identificar o problema, tudo indica que é na placa eletrônica E você vai acompanhar comigo todo o passo a passo de como a gente vai fazer para reparar esse equipamento Bora lá! Já desmontei aqui o equipamento, já comecei a fazer o diagnóstico e tudo indica que o problema realmente está aqui na placa eletrônica Porque o equipamento assim que você liga ele, ele não faz nada, né? E também daqui a um tempinho ele começa a piscar tudo aqui E aí a primeira análise que eu fiz aqui, eu já consegui identificar que a fonte que deveria estar gerando 12 volts, né? Não está gerando 12 volts, está com aproximadamente 4 volts e meio E aí, isso pode ser um problema muito grave Então vamos começar analisando essa placa eletrônica Já com a placa aqui na bancada, comecei a fazer a análise e conferir que realmente a tensão da fonte, ela não estava certa Aqui onde deveria ter 12 volts, nesse capacitor tinha apenas 4 volts Então, comecei a fazer a análise e identifiquei que quem faz o controle e ajuste da tensão que sai aqui da fonte chaveada É o circuito de feedback que vai para o 6 chaveador E aí, após uma análise, identifiquei que tinha o diodo zener que faz o controle aqui da fonte chaveada Estava com problema Como eu não tinha um diodo zener exato igual a esse Eu precisei fazer a somatória das tensões desses dois que eu tenho aqui para conseguir bater exatamente a tensão que eu precisava E aí, consegui atingir a tensão de 13 volts em cima do capacitor Após fazer aqui o ajuste do diodo zener da fonte chaveada Vamos montar tudo aqui agora e vamos ver como é que vai ficar Olha aí, o equipamento já está funcionando Olha aí as primeiras pedras que ele solta após a gente fazer o reparo Então, realmente o equipamento estava apresentando aquela falha Lá na placa eletrônica, onde nós tínhamos um problema na fonte Que não dava tensão suficiente para fazer todo o ciclo de funcionamento desse equipamento Então é isso, equipamento reparado Espero que você tenha gostado desse vídeo Forte abraço e até o próximo Tchau 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 Tchau